Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web, hey? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera. Também o Edu. E aí, pessoal, beleza? E o nosso convidado de hoje é o William Oliveira. Fala, galera. Muito bom, William. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de gravar conosco aqui do Dev na Estrada. E para quem não te conhece, por favor, se apresente, cara. Cara, eu que agradeço pelo convite. Eu sigo o programa quase desde o primeiro lá. Só não é desde o primeiro episódio porque eu conheci e já estava lá no quinto episódio. Aí depois eu fui voltando, né? Então, eu sou um grande fã do programa. Já sigo há bastante tempo. Estou sempre com vocês aí fazendo alguma coisa, pelo training center lá, alguma coisa do tipo. Para me apresentar, bom, eu sou desenvolvedor front-end. Atualmente eu trabalho no Luisa Labs. É um centro de inovação do Magazine Luiza. Quem vê aquele site do Magazine Luiza lá, às vezes pensa, pô, é um site normal, comum. Mas, mano, lá embaixo dos panos tem uns negócios bem doidos, velho. Então, é bem da hora trabalhar lá. Eu até me surpreendi quando eu fui para lá, né? Porque eu recebi o convite e a galera falava. Falava muito bem. Eu pensei, pô, vamos ver como é que é. Só que eu fui meio que o pé atrás, né? Você pensa, poxa, é um e-commerce. É uma empresa de 60 anos. Vou fazer o que lá, velho? Aí cheguei lá e era bem da hora. Bom, eu estou na comunidade front. A galera da comunidade de front que me conhece mais, né? Por conta das minhas iniciativas, assim, para ajudar quem está começando na área. De vez em quando eu escrevo um pouco, alguma coisa técnica. Hoje em dia eu estou escrevendo bem menos coisa técnica do que eu queria. Porque eu estou estudando pra caramba e não dá tempo, né? Não dá tempo de escrever. E vamos para a nossa sessão, o muralzinho. Vamos. Primeiramente, vamos falar dos nossos patrocínios e apoiadores aqui. Alura, cursos online de programação. Se você quer fazer um curso aí de mobile, front-end, back-end, se especializar na área de programação, entre lá em alura.com.br. Se você quiser procurar um emprego na área de TI, pode entrar em contratado.me. Lá tem as maiores empresas do ramo de TI aí para você mandar o seu currículo. É muito legal, muito bacana. Já fui contratado pela Contratada ME. E é isso aí. Vamos agora para os apoiadores da semana. Vamos lá, cara. Essa semana nós tivemos seis novos apoiadores, Montanha. Olha só. Olha aí. Gostaria de agradecer aí. Fica o nosso muito obrigado ao Ivan Wilhelm Kilderson Senna, Murilo Fernandes Lobato Marques, Maurício Ackerman e João Pedro S. Homem. Galera, muito obrigado. Valeu mesmo. Vocês moram nos nossos corações. E se você está ouvindo isso e não sabe do que a gente está falando, acessa lá apoia.se barra deve na estrada. Cara, nos ajude a manter esse projeto funcionando, a manter as coisas bem bacaninhas. Tem bastante gente apoiando a gente lá. Isso é muito legal. Muito obrigado a todo mundo. Então, de novo, se você não sabe, apoia.se barra deve na estrada. E agora tem uns eventos. Muito bom, cara. Vamos lá para a nossa última parte, que é a parte de eventos. Primeiramente, eu quero falar da React Conf. Então, reactconfbr.com.br. Vai ser o primeiro evento de React aqui no Brasil. Muito legal, ó. React, na crista da onda, cara. Ah, cara. Olha o hype, olha o hype, olha o hype. Olha o hype chegando, ó. 7 de outubro vai acontecer em São Paulo. É um evento muito bacana. E o pessoal, ó. Da gente tanto falar aqui, no programa passado a gente falou. O pessoal deu um ingresso para a gente sortear aqui no Deve na Estrada. Então, fiquem ligados no Twitter. Nosso Twitter lá, que está rolando. Todas as coisas de evento estão acontecendo no Twitter. Então, se você não segue lá, vai lá, arroba a Deve na Estrada. A gente vai falar lá sobre a divulgação do sorteio desse ingresso também. Bom, vai acontecer também o PHP Community Summit. Vai ser dia 1 e 2 de setembro, na Fê Comércio em São Paulo. A gente vai deixar o link aqui na descrição, um link bem grande da Local Web aqui. Mas fiquem atentos, a gente vai ter 5 cortesias. Fiquem atentos lá no Twitter também. Essas cortesias vão ser sorteadas de alguma maneira lá no Twitter. A gente ainda não decidiu como vai ser a mecânica, mas vai ser lá. Vai ser lá e a gente vai divulgar lá. Agora é o momento para seguir. Exato. Fiquem ligados lá. Um grande evento de PHP. O maior aí do ano. Temos que comparecer lá também. Também, por último aqui, temos um evento que é a Deconf. Acho que vai ser a primeira edição, se eu não me engano. É um evento feito pelo Aki. Está aqui, que já participou do Dev na Estrada. Vai ser dia 29 e 30 de setembro. Vai ser lá no Rebouças Convention Center. O link também está aqui na descrição. É deconf.club. E vai ter uns cupons de descontos também essa semana rolando e a semana que vem. Então, semana que vem vai começar o segundo lote de ingressos para esse evento. E a gente vai ter um cupom de desconto para você conseguir voltar o preço do primeiro lote. Então, fiquem ligados. São só cinco vezes que vai poder usar esse cupom. Então, na hora que soltar lá no Twitter os cupons, quem já estiver ligado vai poder pegar e usar até cinco vezes. Passou de cinco, vai ser barrado o cupom lá. Compre, compre, compre. É isso aí. Vamos lá para o cast. Vamos lá para o cast. Então, para a gente começar aí na sua história, a gente vai pedir para você voltar um pouco no tempo e comentar para a gente como é que você começou, cara. Como é que você começou a mexer com tecnologia. Show. Quer que volta desde a época que eu jogava bola na rua? Você que sabe, cara. A linha é sua. Desde o Williamzinho. Williamzinho. Da época que a gente jogava bola e de repente você conhece tecnologia, acabou tudo isso aí, né? Saqueava os Game Boy, né? É, você anda de skate e você faz um monte de coisa. Quando você conhece tecnologia, já era, mano. Agora é só computador. O via da sua mãe também, ó, sai desse quarto, pelo amor de Deus. Você está com dor nas costas? É porque você fica no computador o dia inteiro. Estou zoando, estou zoando. Então, minha história com computador, não é muito... Tipo, a galera tem aquelas histórias assim, ah, desde pequeno eu já mexia com computador, já fazia, acontecia. Na realidade, quando eu era pequeno eu queria ser desenhista, velho. Eu gostava de desenhar. Todo mundo tem um designer enrustido dentro de você. É, todo mundo tem. Todo front-end tem, né? Fala dos front-end, cara. Fala dos front-end. Todo front-end tem. Aí eu cheguei até a fazer um curso de desenho artístico e publicitário. Só que, meu, era um negócio bem zoado, assim. Não era o que eu curtia. Acabou que eu fiquei desenhando por conta. E até cheguei a trabalhar com grafite, porque eu sempre morei em comunidade, né? Então, o que a gente tinha mais contato não eram aquelas pinturas clássicas, romantismo, alguma coisa lúdica, assim. Não, era... O nosso negócio era hip-hop, né? Então, eu fiz uns grafites. Como eu morava no interior, quando mais molecão, então, minha arte, assim, minhas coisas ficaram tudo lá no interior. Na época, a gente ainda não tinha Facebook, não tinha Orkut, então, não tem espalhado. Mas eu sinto muita saudade dessa... E que cidade? Que cidade que é, né? Eu morei em Assis, e em Assis que eu comecei a mexer com grafite, cara. Ai, que legal. Em Assis, em Lençóis Paulista também, morei no interior. Só que em Lençóis Paulista era outra pegada. Em Lençóis a galera gostava do break, então, eu dancei break. Então, tipo, minha carreira é meio doida, né? Porque quando moleque eu gostava de uma coisa, e de repente conheci tecnologia, já era. Então, assim, até os 12, 13 anos, eu não tinha nem tido um contato com o computador, assim. Eu só via na televisão, via a galera mexendo lá, tudo, mas poder aquisitivo não dava pra eu ter um computador em casa, ou na escola, por exemplo, que seria onde eu teria o acesso. Como as escolas eram muito precárias, assim, no interior é bem complicado, eu não tinha o acesso ao computador. Só que a galera, os professores do interior, eles tentam estimular o pessoal a fazer coisas diferentes, assim. Porque meio que a gente não tem perspectiva, né? A galera não tem uma perspectiva de, tipo, o que eu vou fazer do meu futuro? Só que os professores, eles tentam se estimular. Então, assim, depois de um tempo, eu até tive contato com as máquinas na escola. Só que aquela coisa de, entra aqui nesse computador, senta com seu coleguinha, mexe no pint aqui. Era esse o contato que eu tinha com o computador na escola. Caraca. Só que, assim, meus irmãos moram aqui em São Paulo, e eu tenho um irmão que ele sempre foi mais, sempre curtiu mais tecnologia, essas coisas assim. E ele tinha computador em casa, eu tinha acesso à internet e tudo. E um dia ele viajou para o interior e perguntou para mim, mano, qual que é o seu e-mail, que eu quero te mandar umas fotos que a gente está tirando lá da casa, que eu estou construindo, e eu queria que você mostrasse para a mãe. Aí eu falei, então, mano, eu não tenho e-mail. Que e-mail? O que é isso? Que e-mail? Que negócio é esse? Se der para chutar na rua, eu tenho. Se não der, eu não tenho, não. Aí ele ficou puto comigo, me zoou, falou que, mano, como que você não tem e-mail, velho? Você está onde? Você está morando em uma caverna? Eu falei, não, pô, eu estou morando no interior, em um lugar meio precário. Não sei, não tem. Aí ele me levou em uma lan house, lá tinha lan house no interior. Eu nunca tinha visto uma lan house, não sabia nem o que era isso. Quando ele falou, tipo, tem uma lan house aqui perto para eu te levar e a gente fazer um e-mail para você? Eu falei, mano, nunca vi esse negócio. É de comer, né? É de comer. Eu falei, não sei. Aí descobriu Counter Strike, acabou a história. Nossa, aí acabou a vida. E o pior que a minha história, com o desenvolvimento, tem um pouco de, tem uma relação aí com o jogo. Eu vou até comentar daqui a pouco. E, meu, era um jogo muito foda, muito futurístico. Era um jogo muito da hora para a época, assim. E vocês vão curtir. E... Aí, assim, ele pegou o carro, foi mudar um rolê na cidade. Não era muito grande, né? Então, tipo, em 15 minutos, você deu um rolê na cidade inteira. E... Aí, encontramos uma lan house lá. Entramos. Mano, só máquina top. Só máquina top. 512 GB de memória. MB de memória. Cé, louco. Aqueles... Aqueles... Aqueles processadores. Aquele gabinete amarelo, assim, da hora. Isso, mano. Essas coisas aí. Aqueles teclados que você batia, assim, a tecla não ia, cara. Você tinha que dar porrada na tecla, né? Só que, assim, foi ali que eu tive o primeiro contato. Aí, tipo, ele já fez o meu e-mail e também me apresentou pra uma coisa maravilhosa que tava começando a espalhar aqui no Brasil, que era o tal do Orkut. Olha aí. Orkut, mano. Aí... Saudade. Aí já era. Aí ele me mostrou aquilo, foi me conectando com a família aqui, foi me conectando com amigos que eu tinha quando eu morava aqui em São Bernardo do Campo. E... Nisso daí, eu comecei a curtir. Aí eu queria estar sempre lá na lan house. ia juntando uma graninha e colava na lan house. E... Até que... Eu comecei a curtir mesmo esse negócio de computador. Comecei a gostar de estar lá o tempo todo lá digitando, trocando ideia com a galera. É... Eu... E eu sempre fui meio curioso, né? Tipo, sempre quis entender como que as coisas funcionam por dentro, assim. Quando eu era molequinho, eu ficava desmontando carrinho, desmontando meus brinquedos, quebrava tudo, estraguei micro-ondas da minha mãe. Então, assim, eu era meio... Aquele moleque meio chato que você não quer ter em casa, né? Que você não quer receber como visita que você sabe que ele vai se pagar alguma coisa. E... Aí eu pensei, poxa, eu queria... Queria me envolver mais com esse negócio de computador. Eu tô vendo que... É... A galera tá cada vez mais usando o computador. Quem sabe um dia eu até não possa trampar com isso, né, mano? Aí lá pra oitava série, mais ou menos, não sei... Não lembro... Não me recordo muito bem. Apareceu uma pessoa... Daquele pessoal de cursinho que aparece nas escolas, assim, falando, olha, faça um curso de informática, faça um curso de inglês, não sei o quê. E o cara ofereceu um curso de inglês pra gente pela metade do preço pra nossa escola, né? Pela metade do preço que era o curso normal. Aí eu tava com vontade de fazer. Mostrei pra minha mãe, né? E... Ela... A gente meio... Meio que não tinha muita grana pra gastar, assim. Só que ela deu uma apertada lá, espremeu o suco da laranja até sair. Aí conseguimos fazer esse curso. e nesse curso eu até tive aula de HTML, mano. Então, assim... Olha isso. Era um curso... Aqueles cursinhos bem básicos, só que ele apresentava o básico do básico de tudo. Então tinha Word, PowerPoint, Excel do básico avançado. Só que tinha o basicão de manutenção de computadores. E o basicão de HTML pra gente conhecer como que as coisas funcionavam. Quando eu vi manutenção, eu falei, caralho, que bagulho louco que é esse tal de computador, velho. eu vou me envolver com esse negócio. Só que, assim, como eu não tinha PC em casa, ficava meio embaçado. O que eu fazia? Eu ia pra Lan House, imprimia documento, tipo apostila, alguma coisa de computador e trazia pra ler em casa pra eu aprender sobre manutenção de computadores. Que eu pensei, pô, eu vou me envolver com esse negócio aí de arrumar computador, conhecer mais como é que funciona o computador e, quem sabe, ganhar uma grana arrumando computador dos outros. Daqui a pouco todo mundo tem computador aí e eu vou ganhar dinheiro arrumando computador dos outros. E nisso aí já era, né, mano? Já era hip hop, já era break, já era skate, tudo que eu fazia já era e virou só computador na vida do cara. Dragas pesadas, né? Dragas pesadas. Vou ver que esse negócio aí acabou. Isso que você não viu o PHP ainda, né? Eita! Começou, rala! Vai chegar nessa parte ainda. Calma que não chegou ainda, né? Não chegou ainda. E aí foi ainda. Vou aprendendo, tipo, fui pegando a apostila e tal, trazendo pra casa, lia e... Só que não tinha como praticar, né? Porque eu não tinha PC dos vizinhos, não tinha ninguém, nenhum vizinho tinha computador. Só que aí eu ia lendo com o doido e pensava, pô, um dia eu vou praticar esse bagulho. Um dia vai dar certo. E certa vez também apareceu uma outra pessoa na escola que era do do CRAS. Se eu não me engano, o CRAS é Centro de Referência da Assistência Social. Aí também era outro curso de informática, só que era um curso de informática com Linux. Aí eu lia nas apostilas e sempre falava desse tal desse Linux. Eu falava, carai, será que vale a pena? Tipo, o Windows é da hora, mano, o Windows é show de bola. Será que vale a pena aprender esse tal de Linux aí? Entrei nas comunidades, mano, conheci comunidade. Foi aí que começou comunidade na minha vida. Eu entrei nas comunidades de hardware, de manutenção de computadores do Orkut e perguntei pra galera, mano, vale a pena aprender Linux? Aí o pessoal tudo comentou, pô, vale muito a pena porque você vai usar, mas cedo ou mais tarde você vai precisar de um Linux pra fazer um backup de algum Windows lá, por exemplo, usando o LiveCD do Ubuntu, né? Não sabia nem o que era o Ubuntu na época, conheci nessa época também e talvez você fosse precisar usar um LiveCD pra fazer um backup de uma máquina, alguma coisa. E em servidores é muito utilizado o Linux. Aí eu pensei, porra, que servidor, né? Porque até então eu só sabia arrumar computador dos outros. Tipo, eu só tinha estudado sobre computador pessoal. Aí fui pesquisar também sobre esse bagulho de servidor, aí que eu conheci redes. E a vida tava seguindo pra esse negócio de hardware, manutenção, talvez Cisadmin, alguma coisa do tipo. Tava seguindo pra essa área e eu tava sempre curtindo e cada vez aprendendo mais. Então comecei a aprender redes. E nessas comunidades... Prevejo um full stack, hein, no final, hein? Pensou já? Prevejo um full stack, mano, o que que eu tenho que fazer pra ficar melhor nessa área, pra trabalhar nessa área? Aqui no interior a gente não tem vaga desse tipo. O que que eu faço? A galera sempre falava, mano, abre uma loja que mais cedo ou mais tarde você vai ter futuro. Só que assim, eu não tinha grana pra começar uma loja nem nada do tipo. E a gente tinha um grande problema na minha família, morava eu, minha mãe e meu padraço. E a gente tinha um grande problema que eles, mano, eles gostavam de mudar de cidade. Não sei que formiga que eles tinham, que os caras gostavam de mudar de cidade, mano. Você sabe como é? Em 10 anos da minha vida, a gente mudou 12 vezes de cidade. Nossa, cara. Então, meu, foi loucura. Então, a gente chegava, começava a aprender, começava a fazer amigo, assim, que gostava também de computador. Aí, de repente, mano, vamos mudar. Aí tinha que começar tudo de novo, achar alguém que gostava de computador pra ter aquela motivação, né? Quando tem alguém junto com a gente, é mais fácil. Comportamento de viciado, meu irmão. É. Exatamente. Comportamento de viciado. Se tem um viciado do lado, vocês dois vão dar certo. Só que, assim, a galera sempre falava, ó, você vai ter que fazer uma faculdade de ciência da computação ou de engenharia da computação. E eu pesquisava sobre essas... Eu sempre pesquisei muito, né? Então, eu pesquisava sobre essas faculdades e a galera falava assim, ó, você tem que ter uma base matemática muito forte pra entrar nessas faculdades, senão você não vai se dar bem. E, até então, eu gostava de matemática, sempre gostei de matemática, só que eu não era tão bom quanto se falava nos cursos, né? Aí eu pensei, mano, quer saber? Não vou fazer faculdade nenhuma. Eu vou continuar aprendendo por conta aqui, porque eu vi que também dava pra trabalhar sem faculdade. Vou continuar aprendendo por conta. e, quando der, eu entro num trampo. Já era, vou fazendo minhas outras coisas. Eu sempre trabalhei com outras coisas. Trabalhei com servente pedreiro, trabalhei com mecânica de automóveis. Então, tipo, sempre fui ajudando geral, sempre fui ajudando a galera e fui ganhando meu dinheiro. Então, não precisava correr pra trabalhar na área. Sim, sim. E, só que, meu, esse bagulho de comunidade, de orkut, a galera cobrando e o pessoal vinha meio que cobrando mesmo. Pô, e aí? Você vai fazer? Você não vai? Era bem da hora. Desde o começo, a comunidade sempre teve comigo de todas as áreas. Eu fazia muita amizade. Então, era bem da hora. E, quando eu fiz esse curso de Linux, esse professor, ele fazia faculdade de ciência da computação e ele mostrou pra gente uns softwares que ele desenvolvia pra faculdade lá. Aí, ele mostrou, mano, escrevi umas linhas de código lá no editor de texto dentro do terminal. Eu acho que era o VI na época. E escrevia lá. Eu ficava louco. Eu falei, carai, esse maluco, ele tá no Matrix, mano. Só o maluco faz isso. Só o maluco faz isso. Ele tá entrando nos patos ruídos aqui e o cara era muito esperto, era muito inteligente. Aí eu falei, mano, esse nível eu acho que eu nunca chego, porque eu não me comparo com esse cara. Esse cara, ele é muito inteligente, ele é monstro. meio que entrou a primeira barreira pra área de desenvolvimento, né? Mesmo que eu não pensava em seguir como desenvolvedor, eu já coloquei uma barreira na minha frente, falando, pô, desenvolvedor é muito inteligente, é muito monstro, e eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível. E eu achava que hardware era mais fácil. Eu sempre subestimei a área de hardware. Eu achava que era mais fácil. Até que eu conheci de verdade, né? Aí eu tomei o susto. Só que, mesmo assim, eu fui seguindo em hardware. E eu perguntava também nas comunidades, e a galera também falava, meu, é tudo aquilo, matemática e tal. E até que eu ouvi também uma vez que um cara falou, mano, se você estuda em escola pública, você nunca vai ser desenvolvedor. Aí eu me senti desafiado. Caraca. Que escrutidão, cara. Que escrutidão. Foi uma comunidade do Orkut. Aí eu falei, mano, vamos ver então, né? Eu me senti desafiado. Vamos ver então. Abriu, vim, comecei. Vamos ver. Arrumou a treta comigo, né, mano? Abriu, vim, tá aí até hoje, né, cara? Sem fechar, né? Exatamente. Eu vou ter que sair dele e aí eu tive que aprender a programar. Peraí. Esse cara faz o que hoje? Não precisa falar o nome. Ele faz o que hoje? Você sabe o que ele faz hoje? Não, não sei. Porque eram aquelas comunidades de Orkut e, tipo, o cara falou, eu xinguei bastante, porque antigamente eu era mais turadão, né? Então eu xinguei o cara de tudo que é nome e fui banido junto com ele, da comunidade. Cara, se você é esse cara e tá ouvindo isso hoje, chupa, se fodão. Chupa. Chupa, vacilão. Não, não pode ser assim não, gente. Às vezes ele tinha esse preconceito também, né? Porque eu ouço isso muito ainda de gente falando sobre outras áreas, né? Por exemplo, medicina, né? Cara, se você não estudar num colégio particular, você nunca vai ser médico, cara. Ou alguma coisa do tipo, sabe? Acontece, ainda acontece. Eu ainda vejo gente que tem muito preconceito tanto com escola pública quanto quem faz faculdade e às vezes paga também. Se o cara não fez uma faculdade, por exemplo, uma federal, o cara não tem conhecimento suficiente, alguma coisa do tipo. Sempre rola esse tipo de preconceito, assim. Eu sei lá, eu acho meio besteira, mas é que cada um pensa de um jeito aí. Eu tento discutir, mas às vezes eu deixo pra lá. Eu prefiro não brigar mais. Eu tô ficando velho, né, gente? Tá chegando uma época que a gente não quer brigar mais. É, é verdade. Escolhe melhor a discussão, né? É, chega uma época que você fala, mano, eu só quero fazer meus códigozinhos aqui, só quero ajudar um pessoalzinho a entrar na área e vamos seguir a vida. Se você acha assim, beleza. Boa, boa. Aí o que aconteceu? Nessa muda de cidade, muda de cidade pra cá, pra lá, meu padrasto, ele teve um problema, né, de saúde. Ele pegou câncer lá no pulmão, que ele fumava pra caramba desde molecão, aí parou de fumar, só que mesmo assim, mano, parou de fumar, só que o pulmão já tava destruído, né? E aí ele pegou câncer e a gente teve que voltar pra São Paulo, pra São Bernardo, no caso, aqui de região do Grande ABC, e pra ele tratar. E quando a gente voltou pra cá, um vizinho meu, que era amigo de infância, assim, o pai dele tinha uma lan house. Aí, meu, chegou e, meu, é o contato, né? É onde eu vou colar lá pra usar a internet de graça. O cara é meu amigo de infância, o pai dele vai me ajudar. E foi dito e feito, ele ajudava bastante, assim. Então, quando eu não tinha grana, ele deixava eu usar lá, porque ele via que eu tava usando a internet pra estudar. Aí ele falou, mano, vai usando. Só que a galera dessa lan house, eles ficavam putos comigo, porque eu ficava vendo vídeo do YouTube, ou baixando vídeo aula, ou baixando apostila, baixando qualquer coisa. Eles ficavam putos comigo, porque eles ficavam jogando esse jogo que eu comentei no começo, que era, tipo, a internet da lan house era de 2 mega. Então, assim, era 2 mega dividido pra 10 computadores do bairro, que aqui, no nosso bairro, aqui é meio zoado. Então, tipo, a minha internet da minha casa é de 256 KB. Então, imagina como é que é, né? E... A clássica da lan house, né, cara? Então, aí era aquela lan house com 2 mega, dividido em 10 computadores, e um cara, um maluco lá, um magrelo feio, que sentava lá no último computador pra ninguém ficar mexendo com ele, baixando coisa no YouTube. E os caras ficavam putos, porque eles morriam no jogo. E esse jogo, quando os caras morriam, eles perdiam muita coisa, porque perdia experiência, podia perder algum item importante da armadura do cara, ou... E ainda perdia tudo o que ele pegou na caçada lá. Ele saía pra caçar, perdeu tudo. Era... Meu, e era um jogo tão feio, mas tão feio, que eu falava, mano, o que esses caras pensam? O nome tá vindo aqui, mas não sai. Tá chegando, né? Eu sei que tá chegando esse jogo aí. Aí eu falava, mano, o que esses caras pensam? Aí eu... Esse meu amigo, ele jogava esse negócio. Aí um dia eu sentei do lado dele lá no computador e fiquei olhando. E ele ficava lá, pescando no jogo e escrevendo uns textinhos pra sair magia. Pescava, comia, jogava. Mano, falei, velho, você quer ficar jogando pescaria? Por que você não joga um jogo de pescaria que tem uns gráficos mais da hora, né? Aí o cara falou, não, mano, esse jogo aqui é muito mais que isso. E eu ficava pensando, pô, eu nunca quero jogar esse jogo, cara. Tíbia? Nunca quero jogar esse jogo. É o Tíbia, mano. Era o Tíbia. Eu tô me segurando aqui, o cara deu spoiler. Era o Tíbia, mano. E eu pensava, porra, que jogo bosta, né, velho? Eu não quero me envolver com esse negócio aí nunca. E eu via, os caras eram muito viciados. Os caras viravam à noite nos corujões lá e se destruíam nesse jogo. Os caras gastavam muita grana pra jogar esse negócio. Eu falei, velho, cara, você não jogou, cara? Não, se liga. O que é isso, mano? Eu pensava, mano, os caras tão jogando a grana deles nesse joguinho, nesse joguinho zoado, enquanto, sei lá, Need for Speed tá aí pra nós, cara. Como assim? Aí, um certo dia, esse menino falou, mano, dá uma chance pro jogo, tenta jogar. Aí eu fui lá e dei uma chance, cara. Aí, meio que acabou de desgraçar mais ainda a vida. Porque eu viciei também. Viciei nesse caralho desse jogo. O cara baixou, instalou, automaticamente recebeu no e-mail a carteirinha de developer. Agora você vai se transformar num desenvolvedor. E o que que acontecia? A galera vivia reclamando que, tipo, a gente tava jogando lá, aí eu tô lá digitando minhas magias, eu tô mexendo no meu mouse, eu tô mexendo no teclado, e de repente passava algum infeliz jogando sozinho. O cara passava lá, eu tava matando um bicho, o cara vinha e matava meu bicho. Eu falava com ele e ele não respondia. Aí eu descobri que esses caras, eles usavam o software que era pra controlar o personagem deles, que eram os bots. Na época tinha o NG bot, que a gente apelidou de Nelson Gomes bot, né, que NG. A gente era muito criativo. Hoje seria o Angler, né? Angler bot. É, seria o Angler. Angler bot. E aí eu pensei, porra, mano, se esses caras tão fazendo isso e ninguém pegou esses caras ainda e eles tão evoluindo muito rápido no jogo, quer saber, velho? Eu vou fazer também. Aí baixei. Se corrompeu assim fácil? Se corrompeu fácil. Mas nisso aí eu já tinha passado três anos jogando já, apanhando desses malucos, né, mano? Eu já tava revoltado com a minha vida já. Eu não sei por que fazer isso. O Ramon também fazia essa merda aí, eu não sei por que. Não, não, peraí, peraí. Tinha uns caras que tão nessa ligação aqui, o cara tinha um monitor de 32 polegadas que tinha mais ou menos 16 telas de bot. É só isso. 16 prompt. 16 prompt aberto. E eu me sentia mal porque eu comecei a hackear a galera. Caraca. E eu me sentia mal, mano. Então, aí o que aconteceu? Eu conheci esse NG, instalei ele, só que tinha uns outros bots mais embaçados do que ele. Só que eles eram muito mais configuráveis e tinha até interface pra você botar script neles. Aí foi aí que eu conheci o Magic Bot e outros bots lá e instalei também. Falei, mano, se esses bots são melhores, eu vou instalar esse bagulho e eu vou sair matando todo mundo e ninguém nunca mais vai me matar porque agora eu tenho superpoderes. Eu sou o monstrão agora no jogo. Aí esses bots, eles tinham a interface pra gente inserir os dados, lá ou colocar script. Aí eu falei, mano, a inserção de dados, ela ajuda, só que escrever o script que tinha ainda, até aí ainda tinha comunidade também. Tinha comunidade de bot de Tiber. Então, eu entrei nessas comunidades e ouvi os caras falando, mano, usa esse script aqui que você vai caçar em tal cave e vai ruxar pra caramba, né? Que vai pegar item pra caramba, vai ganhar muita grana. Olha os termos aí, hein? Vai lutear, vai lutear, vai ruxar, vai grindar. Vai facilitar fazer a quest, é isso aí. Só que, meu, eu tinha medo de usar esses scripts e lá no meio tem alguma coisa que iria pegar a minha senha do meu personagem e os caras iam me hackear. Aí eu comecei a ler esses scripts pra ver o que tava escrito lá. só que, mano, tava tudo uns bagulho de uns if else lá no meio e eu não tava entendendo nada. Aí eu perguntei pros caras, mano, o que que eu tenho que fazer pra entender essa desgraça desse script aqui? Porque eu tô com medo de usar e dar merda. Aí os caras falavam, mano, é só você aprender a programar. Aí eu falei, não, isso aí não é pra mim não. Isso aí não dá não. O professor lá, ele era monstro, ele sabia programar e, meu, eu não consigo fazer o que ele fazia. A galera falou, não, é facinho e tal, pega essa apostila aqui e lê ela. Aí peguei uma apostila de linguagem, de aprendendo programação, lógica de programação com visual G. Visual G e Portugal. Olha só, que coisa da hora. Olha, nossa. Foi aí que eu comecei a aprender programar, assim. Já tinha passado muito tempo, ainda não trabalhava com manutenção de computadores, mas ainda sentia vontade de trabalhar com programação, com computador, né, no caso, com manutenção. E aí eu comecei a sentir vontade também de trabalhar com programação, porque eu comecei a gostar desse bagulho de programação. E eu perguntava para a galera, ainda nas comunidades, mano, e esse bagulho de ser desenvolvedor, como é que é? Aí os caras comentaram, porque tinha muito dev que jogava tibia. Eu não sei o que dá na gente, que a gente gosta desse tipo de jogo, não sei o que dá, e tinha muito dev. Aí eu comecei a conhecer esses devs e me envolver mais com a galera. Aí eles iam dando dica, assim, para eu estudar, tal, aí que veio o NG Crack, no caso, e veio também um, ah, eu esqueci o nome do Keylogger agora, Ardamax, Ardamax Keylogger. Eu conheci esse cara, e esse cara a gente também escrevia script, para quê? Para roubar a senha dos outros. Olha só, Hakudo, Hakudo. Aí eu pensei, mano, eu já fui hackeado duas vezes, os caras já me passaram a perna nesse jogo várias vezes, me vendendo item que não era o item. Eu falei, eu vou fazer sacanagem com esses caras também. Eu sempre fui vingativo, isso é a verdade, né? Sempre fui vingativo para caramba. Os outros faziam comigo, eu ficava com raiva dos outros, e depois me vingava com todo mundo, assim, eu não me vingava com uma pessoa, eu me vingava com o universo inteiro de uma vez só. O importante então é quando você terminar a sua história e a gente duvidar alguma coisa de você, aí o próximo passo. É, aí você conversar também. Não, mas hoje eu mudei bastante, gente, hoje em dia eu sou da paz, eu virei pacifista, antigamente eu era briguento, hoje em dia eu, ah, não quero brigar mais não, estou de saco cheio já, só quero viver a vida. Não, mas eu quero dar uma informação importante, que eu entrei no site do Tibia aqui e tenho um cliente para a Mac, então eu vou dar um mute aqui, qualquer coisa vocês me chamam pelo nome, tá? Opa, olha só. não só um cliente para Mac, tem cliente para Mac, para Linux, para Windows e hoje em dia ainda tem um cliente deles que, assim, eles deram um tiro no escuro e meio que se lascaram, né? Tem um cliente em Flash também. Nossa, cara. Eu cheguei a jogar nesse cliente em Flash também, tipo, abri no navegador, porque em certos empregos, né, a gente não pode instalar joguinho e eu queria jogar para não instalar. Mancada isso, né, cara? Mancada. Uma brecha. Um minuto de silêncio aqui pelo Flash, não? Não, né? Um minuto de silêncio. Eu só não posso falar o nome do Trump porque meu patrão mora perto, meu antigo patrão mora perto, então. Vixe, aí ficou ruim. Aí ficou ruim. Pessoal, já falei. Aí eu abri no cliente lá e jogava. E aí, esse Ardamax aí também tinha vários scripts, várias coisas e eu fui cada vez mais sentindo vontade de me aprofundar nisso aí. Aí ainda na época do Orkut, eu comecei a pesquisar mais sobre hackerismo, né, mano? Hackeragem, esse bagulho de se envolver nos códigos fontes lá e sair hackeando os outros e comecei a gostar também. Só que assim, era meio que brincadeira para mim porque eu não via realmente perspectiva. Eu não via assim, ah, um dia eu vou trabalhar com computador. Na moral, eu já tinha desistido já. Eu só estudava porque eu gostava de conhecer computador e quando eu tivesse o meu PC em casa, eu ia destruir nele, né? Meu padrasto faleceu e quando ele faleceu, antes dele falecer, no caso, ele já tinha combinado com a minha mãe que ele queria que a minha mãe me ajudasse a eu investir em grana nessa área de computador porque ele também achava que o computador ia dominar o mundo lá e ia ser o futuro para mim. Aí, quando ele faleceu, ela foi lá, pegou a grana que ele tinha guardado e comprou o primeiro computador para mim. Então assim, meu primeiro PC eu tive com 18 anos, hoje eu tenho 26. Então não faz tanto tempo que eu consegui realmente sentar para aprender a programar, né? Porque foi nessa época que eu ganhei o PC que aí eu levava as coisas que eu baixava, levava para um pendrive, né? Coisa linda, maravilhosa, eu pegava um pendrivezão cheio de vírus lá na house, levava para a minha casa, colocava lá para aprender a programar. Aí instalava os bagulhos e saia aprendendo. Mas assim, era tudo voltado para o Tibia. Tudo que eu aprendi era para fazer mais coisa para o Tibia. Só que aí assim, eu fui começando a curtir tanto que foi desvinculando do Tibia e entrando mais para a coisa de tipo, mano, eu quero automatizar meu computador. Tipo, eu quero, sei lá, eu quero fazer que quando eu clicar nesse botão aqui, meu computador abra vários programas ou instale vários programas porque eu ficava formatando muito com meu computador porque eu sempre pegava vírus, né? Eu ficava baixando aqueles Keylogger desgraçado e pegava vírus e ferrava todo meu computador, quer dizer. Então assim, eu tinha que dar um jeito de formatar meu computador e ter ele funcionar rápido de novo. Aí eu comecei a aprender lá, mexer com os Batscript do Windows e a galera falava para mim, mano, por que você não investe nisso? Meus amigos, né? Falavam, por que você não investe nisso? Aí eu pensei, pô, vou começar a gastar uma grana para aprender isso. Aí comecei a fazer um cursinho aqui, outro cursinho ali, comprei umas apostilas que a gente achava na banca, apostila não, revista, que a gente achava na banca de jornal, que era, meu, era muito boas, eu acho que todo mundo, quase todo mundo que eu ouvi de podcast do Dev na Estrada também, sempre falava dessas revistinhas e eu acho que quem chegou a falar o nome dessas revistinhas eram as revistinhas da Digerati, mano. Eu lembro, eu lembro dos naqueles que tinha uma. É verdade. Vinha CD, né, com aquele flashzão, não era? Alguma coisa assim? Exatamente, vinha um CDzinho com vários programas e aquela interfacezinha pra você abrir, então, tipo, se abria, você achava que ia aparecer alguma coisa diferente, mas na realidade ele só tava lendo um PDF que tava no root lá. Sim, exatamente. Aí comecei a me envolver cada vez mais com programação, aí eu pensei, poxa, agora eu tenho dois skills, ou eu posso trabalhar com manutenção de computador, ou eu posso trabalhar com programação, então eu ainda pensava em trabalhar com programação, e eu já tinha conversado com outras pessoas que também fizeram faculdade de ciências da computação, e esse pessoal meio que tirou aquela barreira aí da minha frente, assim, eles falavam, não, mano, não precisa saber tanto, assim, você precisa, sim, ter uma base boa matemática, porque quando você cair na faculdade, se você não souber, você vai se lascar, mas não precisa ser um cientista pra entrar na faculdade de ciências da computação, você sabendo bem de matemática, você consegue chegar lá, você vai sofrer mais do que os outros, é lógico, se você não dominar bem, só que você consegue passar na faculdade, às vezes você vai pegar DP pra caramba, mas passa. Aí eu pensei, pô, vou fazer essa faculdade um dia, porque tanto pra manutenção, pra mexer com hardware, quanto pra mexer com programação, a faculdade de ciências da computação iria me ajudar, né, então eu já comecei meio que querer fazer essa faculdade. só que aqui na região do grande ABC, o emprego com TI, tanto faz, seja com desenvolvimento, com manutenção, é meio complicado, aqui é bem escasso assim de vaga, não tem vaga, e eu não consegui arrumar trampo de jeito nenhum, até que um dia apareceu uma oportunidade, apareceu um amigo meu que tava indo pra casa, assim, e eu tava saindo da L'House, porque assim, eu chegava na L'House nove horas da manhã, e saia vinte e três horas da noite, era bem difícil, o bagulho era bem difícil, mas o da hora é que enquanto eu tava runando, né, que é o termo, quando a gente fica lá pescando, enquanto eu tava runando, eu tinha, mano, eu tive um Master Sorcerer, Master Sorcerer, que eu cheguei no level 220 com ele, na época que o top level era 400, hoje em dia o top level deve ser mil e pouco já. Caraca, ai meu Deus, cara, eu joguei muito. É o sonho de todo mundo, né, trabalhar numa L'House, né, cara, também, né. Nossa, era meu sonho, porque eu ia jogar o dia inteiro, né, eu vi os caras jogando lá, e fora que eu ia colocar os botes e ia ficar atendendo a galera, então eu não ia nem jogar, eu ia deixar o bot caçando pra mim e depois eu jogava, fazia a parte legal que era fazer missão, que era fazer as quests. E, aí apareceu, eu tava indo pra casa, esse meu amigo me encontrou, aí ele falou, mano, você, que assim, a gente estudava junto, né, e eu não contei, mas por conta desse vício da L'House, eu pulava muito o muro da escola. Então, no terceiro ano do ensino médio, eu reprovei de ano, porque a professora chegou pra mim e falou assim, ó, mano, você tem tanta falta que se eu fosse você eu nem vinha pra escola mais. Jogou na cara. Jogou na cara. Aí eu pensei, porra, eu tenho tanta falta que se eu continuar indo até o final do ano, eu vou reprovar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar de ir pra escola porque aí eu vou ter mais tempo pra trabalhar e pra jogar tíbia, né. Aí foi, fiz isso, reprovei de ano e esse amigo meu, ele fez a escola comigo, ele fez o terceiro comigo e ele me encontrou e ele falou, mano, eu tô trampando com informática hoje, eu sou analista de suporte e eu lembro que você gostava muito de computador e tal. Você já arrumou trampo na área? Aí eu falei, não, não arrumei trampo na área ainda. E aí ele falou, ó, tenho uma oportunidade porque eu vou sair fora desse trampo, então vai abrir uma vaga. Você quer tentar? Aí eu pensei, porra, vou tentar. Aí acabou que eu entrei e esse trampo era tipo 15 minutos da minha casa. Era uma, era como se fosse uma startup, né, era uma pequena empresa de fundo de garagem mesmo, assim, era embaixo da sogra do rapaz e foi aí que eu tive a oportunidade mesmo de trabalhar com informática, mano, abracei essa oportunidade, foi uma oportunidade que o maluco me deu, que foi muito boa, assim, que foi o divisor de águas, assim, foi o que mudou a minha vida, foi essa oportunidade. E trampando com ele, ele também me deu muita dica de computador, tanto de manutenção quanto de desenvolvimento, porque ele trabalhava programando o sistema, ele fazia um RP em PHP, olha só, tá chegando aí, aí, olha o bicho vindo, olha o bicho vindo, tá chegando, tá sentindo no ascendente aí. Aí, aí ele falou, mano, a gente vai precisar de um desenvolvedor aqui, só que a gente não tem grana pra pagar um dev por enquanto. Se você aprender um pouquinho, a gente pode, eu posso ir passando algumas demandas pra você. Aí eu falei, por que não, né, por que não? Aí eu comecei, aí foi que eu senti aquele ânimo, né, tomei aquela injeção de ânimo mesmo pra aprender programação. Aí, mano, comecei a pesquisar igual um doido e pesquisava sobre o quê? PHP e MySQL, que era o que a gente usava lá. Mano, era PHP, MySQL e sisteminha, a tela do bagulho era feita em tabela. Olha a da época que era. Só uma inserção aí, por que você foi pra PHP e não foi pra ASP? Olha o ciuminha. Então, é porque no caso, era a única dúvida que a gente tinha naquela época, né, cara? Hoje você tem 422 linguagens, né? Eu sei, eu sei a resposta. É verdade, é verdade. Eu sei a resposta. PHP era bom. O que ele tava fazendo lá, Exatamente, era o que tinha lá. O sistema era em PHP mais QL, então, se eu aprendesse PHP mais QL, eu iria trabalhar como desenvolvedor PHP lá dentro da empresa, né? E foi o que ele precisou e eu fui aprender. Só que assim, a velocidade com que eu tava aprendendo, eu comecei... Porque eu realmente me fechei, assim, até parei até com o Tibia, pra vocês terem noção. Meu Deus. Porque eu comecei realmente... É, droga pesadíssima. Olha pra você ver como é que é o negócio. Mano, o cara conseguiu... Eu consegui abandonar o Tibia, velho. Eu consegui abandonar o Tibia. Tem amigo meu que joga até hoje. A gente pode fazer um paralelo com drogas, né? Então, você foi usar uma mais pesada, aí você largou aquela. Colou! Exatamente. Eu tava numa droga pesada, fui pra outra pior ainda, né? Calma que vai chegar o JavaScript ainda. Vai chegar. Tá chegando, tá chegando. Aí assim, comecei a fuçar lá e comecei a aprender pra HP e mais que é. E a gente... Eu também comecei a aprender bastante, aprender mais de infra porque a gente programava, a gente configurava, né? No caso, a gente configurava as máquinas, os servidores pra rodar esse sisteminha. E às vezes a gente programava até lá na máquina do usuário, lá, alguma coisa. E eu fui, mano, fui viajando, fui curtindo muito essa área, assim. E ele vivia me dando dica. Só que assim, a gente tava meio sem perspectiva de crescimento da empresa. Tinha um outro amigo lá do Trump que ele falava, ah, mano, eu não sei se a empresa tá meio capengando, eu não sei se vai dar certo. E aí deu um problema. Na época a gente usava o AllHost, só que aquele AllCloud, né? E deu um problema nesse negócio aí. Foi na época que deu um pau nos servidores da EMC e, tipo, a gente não tinha backup do sistema. Aí quando deu pau, o que que aconteceu? Como sempre, né, cara? Não tinha. Então, o que que aconteceu? Um monte de cliente foi completamente prejudicado. Os caras perderam a base deles. E assim, era cliente que tava usando lá na loja pra controlar todo o estoque da loja, todas as vendas e mexia também com nota fiscal. Então, meu, foi uma desgraceira. Então, começou só cliente sair. Só cliente sair. E nisso daí a gente foi perdendo a perspectiva de realmente a empresa dar certo. Porque como era, como se fosse uma startup, na época ainda não tinha esse nome startup, não era tão difundido assim, né? Era uma empresa começando. Então, a gente pensou, pô, acho que não vai vingar. E nessa época apareceu uma vaga. Eu recebi uma proposta de uma empresa maior. Eu não sei se eu posso falar o nome da empresa, mas tá lá no meu LinkedIn, lá. É só olhar. Pode falar. Pode falar? Então, eu recebi uma proposta da HP. Paga nóis, HP. Paga nóis, HP. Paga nóis, HP e Sipsoft. Sipsoft também, que a gente tá falando do Tive aqui, ó. A gente tá falando bem. Olha aí, Sipsoft. Paga nóis. Agora, a oportunidade de esfregar na cara de todo mundo que jogava Tive. Aí. De letar a conta, pagar a personagem, agora direto no banco de dados. Aqui, ó. Então, aí, apareceu essa oportunidade na HP e eu falei pra pessoa que entrou em contato comigo. Eu falei, ó, era uma vaga de analista de suporte, não era pra trabalhar com desenvolvimento. Aí, eu falei, gente, é, eu quero, eu até aceitaria a oportunidade se eu tivesse perspectiva de virar desenvolvedor aí. É, aí, o pessoal falou, ó, se você vier pra cá, a chance de você virar desenvolvedor é muito grande. Porque, assim, até então, eu ainda não tinha me tornado dev. Eu só fuçava nos códigos de vez em quando e ajudava em pouca coisa, né? Eu não mexia 100% do meu tempo ali com PHP. E, aí, eu pensei, pô, talvez realmente seja a oportunidade que eu precisava pra virar desenvolvedor. Vou cair pra dentro. Fiz a entrevista lá no dia e uma coisa interessante dessa entrevista é que, tipo assim, a gente sentou numa mesa redonda com, tipo, uns 20 caras e todo mundo se apresentando, né? A pessoa do RH falou, ó, se apresenta, fala seu nome, o que você faz da vida e tudo. Aí, a galera falando, então, sou formado em ciência da computação, tenho certificação XYZ, aí, o outro, eu sou formado em análise, tenho faculdade X, tenho certificação XYZ, sou formado em redes, não sei o que, aí, chegou em mim, né? Então, o que você faz da vida? Eu falei, então, tenho ensino médio completo. Completo. Aí, a menina já falou, ó, como você não tem faculdade, você já tá meio que excluído do processo. Aí, já voltou aquele, aquele bagulho do maluco, lá no começo da vida, assim, ele falou, ó, sem faculdade, você não vai se dar bem. Aí, já... Ela volta com um eco, né, na consciência, né? Sem faculdade, né? Sem faculdade, você não vai trabalhar. Aí, eu falei, mano, eu vou meter o louco nessa recrutadora agora. Eu falei, ó, pode passar um exame mais difícil, e a supervisora, que iria ser a supervisora da minha equipe, ela tava no local. Aí, eu falei, você pode passar um exame mais difícil do que o que você vai passar pra essa galera, que eu faço, e eu vou passar. Então, assim, eu realmente botei na mesa ali e chutei o pau da barraca, né? Aí, a supervisora olhou e falou, mano, esse moleque deve ser louco. Então, assim, a gente tá precisando de louco pra atender no suporte aqui, porque os clientes tão meio embaçados. Então, quanto mais louco, melhor, pra suportar o que vai vir. Aí, ela foi, realmente, ela escreveu lá na hora uma prova e me deu. Aí, depois de uns cinco dias, veio a resposta. Eu tinha passado nessa entrevista e entrei na HP. Só que, assim, quando eu entrei na HP, eu pensava, pô, eu vou trabalhar com PHP e mais QL. E eu tava tão focado em aprender PHP que eu entrei na comunidade lá, PHP Brasil, e perguntei. Isso, na época, já era no Facebook. Aí, já tava mais moderno, né? Entrei lá, PHP Brasil, e perguntei pra galera, gente, o que que eu faço pra me tornar um bom desenvolvedor PHP? Eu quero ser o cara em PHP, porque eu quero arrumar um trampo com esse bagulho. E se eu não for bom, como eu não tenho faculdade, se eu não for bom, eu não vou arrumar um trampo. Então, eu tenho que ter um diferencial aí. Aí, veio aquelas respostas, né? Tipo, ah, nasce de novo que você nasce programador. Eita, caraca. Olha, pega isso aqui e aquilo lá. Aí, tava, tipo, eu clicava no link e tava lá, let me Google, deixa eu usar o Google por você, né? Aí, tipo, a galera começou a zoar. Porque, assim, as comunidades, elas ainda estavam amadurecendo, né? Hoje em dia, ainda tem esse tipo de coisa, mas é um pouco mais maduro. os administradores, os moderadores vão lá e rebentam o cara e não pode mais fazer isso. Só que aí apareceu um cara que ele falou pra mim realmente o que fazer. Foi o João Batista, do E-Masters. Olha aí, grande João. Grande João. E como sempre, né, mano? Ele sempre escreve uma bíblia pra gente. Então, ele escreveu uma bíblia lá. Mano, estuda isso, aquilo, aquilo outro. Mano, foi de tudo, assim. Foi realmente um guia de estudo pra mim. Foi o primeiro guia de estudo. Peguei aquilo lá e comecei a fritar. Só que na HP, o que eu ia ter que fazer? Mexer ou com Java ou com C Sharp. Aí eu pensei, porra, que droga, né, mano? E agora, hein? Eu tô estudando pra HP e vou ter que aprender ou Java ou C Sharp. E na época, eu já tava usando Linux e já tava aquele preconceito com a Microsoft, né? Aquela besteirinha que a gente tem. Aí eu falei, mano, eu não vou estudar C Sharp. Eu não vou instalar Windows na minha máquina nunca mais na minha vida. Então, eu não vou estudar C Sharp. Eu vou estudar Java. Aí que, tipo, aí foi a primeira vez que eu estudei Java pra nunca mais estudar isso, né? Porque eu comecei... É tanto código que a gente digita que a gente começa a pensar, assim, eu tô digitando código e uma hora você... Tipo, é tanto public, class, void, não sei o quê. É tanto disso que uma hora você tá digitando lá e você não pensa mais no problema que você tá resolvendo. Você começa a pensar nos problemas pessoais. Porque dá tempo de pensar nos problemas pessoais. Então, assim, eu tava entrando em depressão no Java. Aí eu falei, mano, esquece esse bagulho de Java. eu vou continuar no PHP lá. Porque, assim, o PHP, por mais que em São Bernardo não tem vaga, tinha algumas agências na região do Grande ABC. Então, tipo, tem agência em Santo André, tem agência em São Caetano e também tem agência em São Bernardo. E pra eu virar dev na HP, a barreira da faculdade ainda era maior. O pessoal realmente não puxava, o pessoal de desenvolvimento, não puxava a galera do suporte pra ser desenvolvedor sem faculdade, meu, de jeito nenhum. Só se você tivesse um QI, né, um QI indica muito forte. E eu não tinha isso. Eu tentava fazer amizade lá com a galera dev pra ver se a galera dev me indicava, só que aí quando eu falava meu currículo, a galera não queria. Porque, assim, era só curso profissionalizante, nem curso técnico eu não tinha feito. Então, a galera já abandonava. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu quero que se foda tudo. Eu vou investir no PHP e vou procurar trampo nas agências. Foi o que eu fiz. Só que, assim, tava difícil arrumar trampo em agência. Porque, apesar de terem poucas vagas, tipo, ninguém me chamava pra fazer entrevista. Aí eu pensei, mano, quer saber? Se dane HP, eu vou virar freelancer. Porque eu via um monte de gente lá. Aí apareceu até Henrique Baços, né, do Python, e ele postando lá. Sou freelancer, eu sou feliz. Sou freelancer e tô vivendo uma vida boa. Falei, mano, eu vou fazer igual esse doido aí, velho. Você caiu no vídeo dele, cara? Eu também caí. Caí no vídeo dele. Aí eu falei, mano, vou fazer igual esse maluco. Eu vou virar freelancer e se dane. Só que, assim, como arrumar cliente, né? Sem portfólio. Me virei. Falei, pô, vou fazer o sitezinho aqui da padaria, vou fazer não sei o quê. E foi assim, me envolvi. E, assim, só que, mesmo eu começando como freelancer, ainda tinha muito aquela barreira. Falava, mano, eu acho que eu nunca vou conseguir ser dev. Porque eu já tinha desistido até de trabalhar com manutenção. Quem me segurava ainda, mantinha a vontade de trabalhar com isso, era a minha noiva hoje em dia. Que ela falava pra mim, pô, mano, se você curte isso, se envolve, né? E aí eu continuei forçando. E até na hora, quando eu queria virar dev, eu falava, pô, eu não arrumo vaga, eu não arrumo vaga. Ela continuava incentivando. E eu continuei querendo virar dev. Então, larguei tudo, fiz os sitezinhos da galera aqui da vila, comecei a ganhar meio que um portfólio e procurei freelancer online. Então, tipo, vários sites de freelancer, eu não lembro todos que eu entrava agora, porque eu entrava, eu acho que em todos os sites de freelancer eu entrava. E comecei a pegar freelancer de tipo, ó, modifica tal coisa aqui por 50 conto. Ah, faz não sei o quê, eu era o micreiro. Eu era o... O micreiro. O sobrinho. Era o sobrinho do desenvolvimento. Eu pegava todos esses trampinhos. Só que assim, eu fui pegando tanto trampinho, tanto trampinho, que uma hora eu senti confiança de pegar um trampo maior, fazer um site maior, e assim foi. Aí eu comecei a ganhar o mesmo salário, como freelancer, que eu ganhava na HP. Eu falei, mano, agora já era, vou virar freelancer. Larguei a HP, cheguei de férias um dia, falei pro meu supervisor, ó, mano, tem como trocar uma ideia comigo aqui, uns 15 minutos pra gente tomar um café? Aí ele falou, tem, vou subir aí, que eu tava anotando dar, né? Ele subiu, eu falei, então, eu vou sair fora da HP. Aí ele falou, por quê? Você vai arrumar outro trampo? Você arrumou outro trampo? Aí eu falei, não, eu só quero realmente sair fora da HP. Aí ficou aquele clima estranho, né? Aí ele falou, não, beleza, eu vou lá falar que é RH e tal. Aí até na hora de ir embora, ele ficava toda hora perguntando pra mim, mano, e aí, esse trampo novo é bom? Porque ele achou que eu tinha arrumado outro trampo, né? Mas aí eu falei, mano, realmente eu só tô saindo fora, véi, só tô saindo fora. E aí eu fiquei um ano como frila, e finalmente eu consegui uma outra oportunidade, então assim, a minha carreira, ela toda foi feita de oportunidades que as pessoas me deram. Realmente, as pessoas confiaram em mim, né? Eu tive essas oportunidades, e graças a essas oportunidades, a comunidade, as oportunidades, e a minha noiva atual, E o meu irmão lá, que me apresentou o computador, foi graças a essa galera que eu hoje sou dev. Aí eu recebi uma oportunidade de uma agência, como programador PHP, aí entrei. Só que o que aconteceu? Nessa agência, ela era um pouco diferente, né, daquele estereótipo que a gente tem da agência ser trampo corrido, e código mal feito. O meu patrão, que também era o desenvolvedor, é uma carreira toda feita de patrões desenvolvedores, né? Então o meu patrão, que também era dev, ele falou assim, ó mano, a galera do PHP, a galera da comunidade PHP, a gente é meio mal visto, e ele trampava com o PHP, né, há um bom tempo, e ele falou, ó, a gente é meio mal visto, porque o PHP, ele é bem permissivo, e o pessoal faz muita gambiarra, só que aqui dentro dessa agência, a gente não faz gambiarra, a gente faz código bem feito. Aí eu senti firmeza, né, eu falei, porra, Eu duvido... E daquela piscada, né? Daquela piscada. Até que era bom, até que era bom, não era ruim não, era da hora. E eu falei, pô, é nesse cara que eu vou colar, velho, é nesse cara que eu vou colar. Só que assim, que Java, né, então tipo, ó, você vai fazer um pojo aqui, aí você vai usar uma classe aqui, assim, assado, você vai fazer um repositor, e não sei o que, pá, e era todo orientado a Java, o código, mas assim, foi da hora, aprendi. E com essa preocupação de fazer um código bem feito, ele falou assim, mano, o nosso back-end, ao meu ver, tá bom, só que o nosso front-end tá ruim. Aí eu falei, cara, eu não sei o que é front-end e back-end, eu sei o que é desenvolvimento web, eu sei o que é ser desenvolvedor web, mas eu não sei do que você tá falando. Aí ele me apresentou, mano, tá vendo essa tela aqui, assim, assado, com esse JavaScript, assim, assado, então isso aqui é o front, tá vendo o código que você tá fazendo aqui, o PHP, rodando no servidor, pegando no banco de dados, esse aqui é o back. Foi aí que deu aquele, mais de blau, né, aquela explosão na mente, assim. Aí ele falou, só que assim, eu não manjo tanto de front, e você manja mais, porque eu manjava mais de HTML, CSS e JS, mais jQuery, né, só que eu manjava mais que ele. E eu também tava aprendendo o tal do Grunt, e Grunt, Bauer, aí ele falou, mano, por que que você não me ajuda a estruturar um bom front-end pra empresa? Foi aí que nasceu o Pastel, o projeto Open First que eu tenho. Eu tava vendo isso aqui, cara, muito bom. Ninguém nunca se ligou, né, acho que ninguém nunca se ligou no nome, mas assim, é Pastel porque era agência, por mais que a gente fazia... É hora da fome, né, cara? É, por mais que a gente se preocupava com o código, chegava a site, fritava a site, entregava a site, então, tipo, é Pastel, chega a site, frita a site, entrega a site. Saudoso, saudoso episódio que a gente fez uma vez, hein? Job Pastel. Nossa, hein? Job Pastel. Sempre cheguei, hein? Nossa. Aí, mano, eu comecei a pesquisar, tipo, comunidade front-end, porque pra eu fazer um front-end bom pra agência, eu vi que eu teria que entrar nas comunidades de novo, só que agora, diferente do que eu tava acostumado, de front-end. Aí, comecei a entrar na comunidade front-end, front-end Brasil, HTML Brasil, CSS Brasil, JavaScript Brasil, fui procurando. Tudo que era comunidade, eu fui entrando e comecei a acompanhar a galera, segui o pessoal da área e fui conhecendo cada vez mais. E o que aconteceu? Eu fui gostando dessa área. Eu fui achando mais da hora fazer front-end do que fazer o back-end. Eu curtia porque o pessoal do front-end mostrou, um certo dia eu vi um vídeo do front-end Sampa, que mostrava uma pessoa que ela falava sobre acessibilidade e ela falava sobre um cego acessando o site, navegando no site. Eu falei, cara, que bagulho louco. Esse tipo de coisa que eu sempre curti, que é cuidar da pessoa que tá ao meu redor, assim, cuidar das pessoas. Eu sempre curti isso. E, como suporte, eu fazia isso, eu cuidava do usuário da empresa. Então, tipo, eu tratava a pessoa com mais atenção e tal, eu gostava muito. Tanto que, assim, na área de suporte, eu fui crescendo muito rápido por conta, justamente, dessa postura minha de realmente querer ajudar as pessoas. Então, tipo, eu virei esses admin rapidinho. Não continuei como suporte muito tempo, né? Não que ser suporte seja ruim, mas é que era um objetivo nosso sair do suporte e virar esses admin. E eu virei rapidão, justamente por isso. Aí eu via a galera do front com toda uma preocupação em escrever um código HTML acessível, que a pessoa desce um tab ali e fosse realmente para o próximo item do menu, essas coisas. Eu falava, mano, eu nunca me preocupei com isso. Para mim, JavaScript é coisa de validar formulário. Aí, de repente, abriu um outro mundo para mim, assim. Aí eu pensei, pô, vou estudar mais disso. Comecei a estudar, estudar, estudar e comecei a curtir muito. Aí eu cheguei no meu patrão e falei, mano, o nosso back está da hora e se você pegar um site para fazer o back-end, você faz rapidinho. Eu também. porque ele está bem estruturado e a gente tinha como se fosse um micro framework lá dentro. era copiar e colar e sair modificando. Aí eu falei, eu posso mexer só com o front? Eu posso fazer só essa parte de mexer na tela e tudo? Aí ele falou, mano, faz o que você quiser. Aí eu comecei a aprender cada vez mais, conheci o tal do Angular e isso daí foi o que foi a chegada do JavaScript na minha vida, assim, porque antes do Angular, eu falava, mano, JavaScript é legalzinho, só que não é igual trabalhar com PHP, tá ligado? PHP, mexer com lógica, mexer com mais código, assim, era o que eu gostava mais do que escrever HTML e CSS. Apesar de eu gostar muito dos três, né? Eu gostava mais da lógica. Então, tipo, era o JavaScript que dava pra fazer, só que era tudo jQuery. Eu não me envolvia realmente com o JavaScript, eu não conhecia o JavaScript de verdade, igual hoje, né? Que a gente fez, eu fiz o curso do Dacilk lá de o JavaScript Ninja e realmente aprendi JavaScript. Naquela época era só jQuery. Então, assim, comecei a estudar cada vez mais e aí eu pensei, porra, mano, eu acho que eu não quero mais trabalhar com tudo, eu não quero mais ser o full stack, porque lá a gente era full stack. Eu não quero mais mexer com isso, eu quero hoje me dedicar pro front, porque eu conheci um podcast aqui que tem o primeiro episódio do podcast, fala a diferença entre desenvolvedor front-end e back-end, que é o Dev na Estrada. Olha aí! Ih, cara do céu! Foi o Dev na Estrada que me mostrou a diferença de um pro outro, mano, foi graças a vocês, assim. Caraca, sensacional. Aí eu falei, mano, eu quero, sei lá, eu quero focar nesse bagulho porque eu quero ficar bom nisso e se eu continuar fazendo tudo, eu não vou aprender. Aí o meu patrão falou, pô, legal, só que assim, sempre vai aparecer uma demanda ou outra que você vai ter que mexer com tudo. Então, ele sempre foi bem firmeza comigo e ele falou, mano, se você quiser, pode arrumar outro trampo como front, arrumar outro canto. Aí eu pensei, pô, beleza, só que cadê o trampo de front? Se não tem trampo nem de manutenção, nem de Dev, nem de nada em São Bernardo e na região, onde eu iria arrumar um trampo de front? Aí eu comecei a entrar nas comunidades e chorar. Gente, não tem vaga de front-end no Grande ABC. Galera, não tem vaga, como que eu arrumo trampo? Alguém me ajuda, pelo amor, eu preciso trabalhar. E só aparecia trampo em Alphaville, Barueri, na região da Paulista e assim, para eu sair da minha casa, que é uma região bem ruim de transporte, eu demoraria três horas para chegar nesses trampos. Aí eu ia perder todo aquele tempo que eu estava tirando para estudar. Aí eu falei, mano, eu não vou parar de estudar, porque se eu parar de estudar agora para só trabalhar lá, talvez eu não aprenda o tanto que eu vou aprender, porque eu estou estudando, se eu estudar de manhã, trabalhar como deve e estudar um pouco mais à noite, eu vou aprender muito mais rápido. E foi isso que eu fiz. Só que assim, comecei a chorar nas comunidades e um dia apareceu um outro cara, olha a outra oportunidade que apareceu aí, graças à comunidade, apareceu um outro cara, o Bruno Salgueiro, que foi meu líder técnico na CVC, e ele falou, mano, como não tem trampo de front-end na região do Grande ABC, eu trabalho em Santo André, você não sabe procurar trampo? Porque ele é meio doido assim, mano. Já mandou real, já na cara. Já chegou na cara já. E assim, no dia a dia ele também era assim, ele me arrebentava, o maluco era bruto. Aí beleza, eu falei, mano, onde que você trampa? Eu vou mandar currículo. Ele falou, não, você não vai mandar currículo, faz o teste, está aqui, porque eu sou o líder técnico da CVC, e toma aqui, faz o teste. Cola aqui, vamos fazer a entrevista. Carteirada, cola com nós. Aí eu falei, eita, cuzão, arrumei o trampo, arrumei o trampo. Aí fui fazer a entrevista, falei que, assim, eu estava aprendendo o JTS, mas, mano, não era da maneira que eles faziam na CVC. Quando ele começou a me falar, eu falei, velho, não é nada, o meu JTS não é nada a ver do que vocês fazem aqui, é bem mais fraco do que vocês fazem aqui. O bagulho que vocês fazem é muito mais avançado pra mim. Aí ele falou, mano, cola com a gente que você vai aprender. Falei, cola aí mil reais, duas viagens por mês, de graça. Cola aí. Quem dera, hein? Como a gente era terceiro, não ganhava. Nem pontos, nem pontos pra trocar por viagem a gente não ganhava, mas beleza. Entrei no trampo, mano, era todo dia uma surra diferente. Tem um cara lá, que é o Marcos Vinícius, Dalsim, o cara manja muito. Hoje ele trampa no Viva Real, acho que ele ainda está lá. E esse maluco, nossa, eu ouvia ele falando, eu falava, véi, eu quero ser igual a esse maluco aí. Eu quero ser foda igual a ele. Aí tinha um outro cara que ficava do meu lado também. E assim, fui aprendendo com essa galera. O Wilson sentava do meu lado, o Wilson Campos, e ele ia me batendo. Aí eu tomava a surra do Wilson, tomava a surra do Dalsim, tomava a surra do Bruno, tomava a surra do Renato. E o Brutinhos era, o Brutinhos, que é um apelido carinhoso que a gente dá para o filho do Dalsim. O Brutinhos. Brutinhos. Ele parece um lenhadorzinho fofinho, só que muito gente boa. Parece um monge, mano. É um belo jeito de aprender, né? Você senta do lado do cara, você sente uma paz. Então, tipo assim, os caras ficavam me batendo, me batendo, me batendo, porque eu sempre fui muito, igual eles falavam, né? Tipo, eu sempre fui muito leviano. Eu sempre xingava os caras. Mano, vai cagar. O Windows, que os caras gostavam muito de Windows, né, mano? Os caras de C Sharp. Aí eu falava, ô, vai, mano. Enfia esse Windows aí. Chegava os caras. E os caras, meu, vários anos de experiência na minha frente, e eu sendo arrogante com os caras. E os caras rebentaram. Aí os caras me batiam, eu ia lá do lado do Brutinhos, e o Brutinhos acalmava, né? Que era o momento de paz. Só que assim, na CVC, eu ainda não estava exercitando tudo que eu queria exercitar. Porque assim, eu trabalhava com o JS, estava aprendendo muito o JS, só que eu não estava mexendo com o Grunt, não estava mexendo com o SAS, as outras coisas que eu tinha estudado. Então assim, toda aquela preparação de fazer um CSS estruturado, fazer o HTML lá mais bonito, eu não estava usando. Eu só estava aprendendo o JS. E por mais que eu goste muito da parte lógica, eu sinto muito a necessidade de manter essa importância nas outras coisas também. porque, meu, é um compilado, né? HTML, CSS e JS fazem a minha profissão. Então se eu descuidar, se eu descuidar de dois, eu não estou sendo um profissional inteiro. Não que a galera lá não cuidava disso, né? Mas como o projeto, ele era um, era na época, né? Um grande legado, a gente não conseguia fazer tudo. E, meu, para você mudar um legado de um sistema gigante daquele, de um dia para a noite, você não consegue. Então, eu pensei, pô, eu vou... Conversei com a galera, né? E pensei de novo, pô, eu vou procurar outro trampo. Só que aí, o que aconteceu? Eu já comprei uma motoca, né? Porque, para ir de São Bernardo, olha como é que o bagulho é zoado. A mobilidade de São Bernardo é muito ruim. Para eu ir de São Bernardo, para Santo André, que de carro a gente demorava 30 minutos, de moto era 20, eu demorava duas horas e meia para chegar, que é o que eu demoro hoje para chegar na zona norte de São Paulo, de ônibus. Então, assim, eu tive que dar um jeito, dar meus pulos e desde os 14 anos eu queria comprar uma moto. Então, eu falei, mano, agora é a hora, vou comprar uma motoca porque hoje eu estou ganhando melhor do que eu ganhava antes. Comprei a motoca e eu sempre quis ir nos eventos de desenvolvimento. Aí, pensei, porra, agora que eu tenho motoca, eu vou colar nesses meetups aí. Só que nunca dava, nunca dava tempo, nunca dava. Aí, eu falei, mano, se eu não vou, tem até história lá no meu blog depois, dá para vocês verem, que eu criei lá novos ares para o FEMUG, que foi quando eu larguei a liderança do FEMUG. Então, assim, não tinha evento na região do grande ABC. Eu falei, mano, eu vou fazer o evento. Se eu não posso ir até a galera, eu vou tentar trazer a galera para cá. Aí, eu criei lá o front ABC. Só que eu pensava, mano, acho que esse bagulho não vai virar porque não tem dev no ABC. Só que aí, quando eu criei, mano, choveu de inscrição e rapidão o meetup já falou, ó, você atingiu 50 usuários, você vai ter que pagar para ter mais. Aí, eu falei, carai, de onde que veio cima de dev, mano? Pro tosse, cara. E foi aí que também deu aquela mudada na perspectiva porque eu comecei a conhecer muita gente e aprender muita coisa. Aí, eu falei, mano, eu quero exercitar esse bagulho. Eu quero fazer alguma coisa diferente do que eu estou fazendo hoje. Aí, eu comecei a procurar trampo e o Leandro Serafim, que trabalhou na CVC, ele foi para Portugal e antes de ir para Portugal, ele foi para uma startup que é o Viva Real. Só que trabalhar no Viva Decora, que é uma outra startup do grupo Viva Real. E aí, ele falou, mano, eu estou saindo fora do Brasil, estou indo para Portugal e vai abrir a vaga aqui. Você quer tentar? Aí, eu falei, vamos tentar, né, mano? Vai ficar, tipo, 35 quilômetros da minha casa, vai ficar bem mais longe do que a CVC, só que vamos tentar. Se for para eu fazer o que eu estou aprendendo, para o exercício, está realmente o que eu estou aprendendo, vamos lá, vamos para cima. Aí, fui, passei também na loucura lá, conheci uma galera, mano, muito monstra, que tem uma preocupação muito grande com qualidade de código, com engenharia de software e eu cheguei meio carrancudo, tipo, eu tenho que fazer rápido as coisas, não tenho que me preocupar com código, tenho que fazer rápido, tenho que entregar. E chegou lá, a galera me deu outra mentalidade, assim. Tem o JT, eles lá, tinha o Dinesh, que foi para a Amazon agora, está lá na África do Sul, trabalhando, o menino é um monstro. E esses caras, eles falavam muito de qualidade e isso daí virou a cultura da empresa. E acabou que eu comecei a aprender também essa cultura, gostei muito dessa cultura e comecei a estudar cada vez mais. Só que, assim, hoje eu ainda não me vejo como um dev completo. Eu ainda tenho muita coisa para aprender, eu acho, né, que eu tenho muita coisa para aprender e estou estudando para cacete, assim, ainda. Ainda falta muito para eu me tornar, tipo, o dev que eu quero ser, assim. Porque, por mais que eu resolvo os problemas tudo, eu gostaria muito ainda de manjar mais de ciência da computação. Aí comecei a fazer uma faculdade e, só que, assim, não é aquela coisa que eu achava que ia ser, né. Pensei, porra, vou entrar na faculdade, vou aprender muito a computação e vou virar o monstro que era o meu professor lá, que é o Dawson, que é o Dinesh, mas está indo daquele jeito. A faculdade está capengando, mas nós está levando. Mas você entrou na faculdade de ciência da computação? Não, não. Nem misericórdia. Cinco anos na faculdade eu não aguento, não. Aí eu entrei em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu procurei uma grade de um curso que ensinava matemática, que ensinava estrutura de dados, que focasse mais nessa parte de computação, ciência da computação. E achei, eu estou fazendo esse curso hoje pela Uninter. E, assim, entre todas as faculdades que eu procurei, ela tinha o curso mais parecido com ciência da computação. Então, foi lá que eu me envolvi. E estamos aí, estamos aprendendo. Então, tipo assim, foi assim que eu passei a vida inteira e cheguei até hoje e estou trabalhando lá no Luísa Lives. Muito bom, cara. A gente queria saber um pouco também se você programa em vinho agora. Nossa. É um sonho. É um sonho. É um sonho ainda, cara. É um sonho ainda. O vinho é uma história de amor e ódio, né, que a gente tem por ele. Porque eu comecei a aprender vinho pra... Porque eu vi a galera lá. Eu até coloquei no vinho para noobes. Eu coloquei lá que, tipo, eu vi a galera nos meetups falando desse vinho. Apareceu até o Matheus, o Matheus Marciclio no meetup lá. E ele falou, mano, com o vinho, eu fazia isso daí em duas rejeques. Que era pra fazer uma alteração, tipo, em vários arquivos de SaaS pra estilos. Aí ele falou, mano, eu pegava todos esses arquivos aqui, ó, metia duas rejeques e fazia toda essa alteração. Não precisava nem entrar em código por código. Era só compilar e ele ia rodar. Falei, caralho... Só o bichão, mano. Vou conhecer esse tal desse vinho. Só que, mano, quando eu vi esse tal de vinho de verdade, eu usava Nano pra configurar os servidores Linux, como o Sysadmin. E eu sempre vi o vinho. Só que eu nunca falei pra ver que os caras desenvolviam com o vinho. Tipo, eu pensava, mano, é só escrever arquivo rápido, fazer uma edição rápida. Eu comecei a ver tanto atalho que aí eu vi como que os caras realmente são produtivos com essa ferramenta, né? É meio pelos atalhos. Só que, meu, é tanta configuração que a gente tem que fazer, é tanta coisa que não dá tempo. Se a gente pegar pra fazer no trabalho, não dá tempo. E assim, eu ainda moro longe do trampo. A hora que eu tiver um tempinho pra fazer em casa, aí eu vou realmente pegar o vinho. Porque é meio que uma meta de vida aí, superar o vinho. Eu quero, eu fui desafiado também. Eu trabalhei com o Guilherme, que faz, é um dos organizadores do Front UX lá, e ele fez, ele me contou como que ele aprendeu o vinho, ele fez meio que um desafio, assim. Ele falou, ah, vou ficar um mês mexendo no vinho. Aí o vinho, cara, assim, é uma droga mais pesada. Você tem que estar preparado. Cara, ele falou que ele ficou um mês lá. Superei o PHP, agora vinho. É, ele ficou um mês tentando, batendo a cabeça lá e depois não quis largar mais, cara. Que da hora. Eu até configurei o meu, deixei ele da hora, só que, é, eu não consegui perder os vícios, né? Tipo, você dá um Ctrl P no Sublime lá e localiza um arquivo. Aí eu não consegui perder esses vícios ainda. Eu tenho que pegar ele pra fritar um mês também. Mas é engraçado, tipo, você tá no trampo, você começa a se sentir menos produtivo. Aí você fala, mano, eu tô menos produtivo, vou ser mandado embora. Eu vou ser mandado embora, eu vou ser mandado embora. Aí você desiste. Bom, cara, legal. E pra gente finalizar o assunto aqui, fala um pouco sobre a mentoria, cara, aquele projeto bacana, um projeto bacana que você criou. Fala um pouco como que foi a inspiração pra você criar e como que tá sendo o projeto. Boa. Então, mentoria foi assim, como eu sempre fui envolvido com comunidades, e eu vi o que a comunidade realmente fez na minha vida, porque é que nem eu falei, né? Comunidade, minha noiva, meu irmão, e as oportunidades que eu tive foram o que fizeram a diferença na minha vida pra hoje eu ser desenvolvedor. Então, tipo, a comunidade tem um peso muito grande na minha carreira, porque foi graças a essa galera que eu me norteei, porque eu não fiz faculdade, então o norte era o que a galera das comunidades falavam. E eu sempre quis retribuir isso, eu comecei a retribuir essa ajuda da comunidade escrevendo artigo. Só que escrevendo artigo eu ainda não sentia que eu ajudava realmente a galera. E eu tinha muita vontade que as pessoas aprendessem por conta, não dependessem de curso pra aprender. Aí eu criei um projeto chamado Study Groups, o grupo de estudos, e comecei a compartilhar. Só que assim, nem todo mundo tem a... não é a habilidade, nem todo mundo consegue aprender tudo sozinho. Realmente, as pessoas às vezes precisam de uma ajuda. Aí foi que eu criei a comunidade Training Center, que aí eu comecei... eu criei o Slack lá e comecei a trazer a galera. Falei, ó, quem não conseguir fazer um grupo de estudos e estudar por conta, vamos trocando ideia no Slack, vamos trocar experiência, tal. E um certo dia eu tava lá no fórum do Frontend BR, acho que já tava até no GitHub, e o Luan, Luan Vicente, ele falou sobre mentoria. E também teve o Baltazar. O Baltazar foi que falou mesmo sobre como que era a mentoria lá fora, sobre startups, porque eu nem sabia que tinha esse bagulho de mentoria pra startup. Aí ele falou, mano, se tivesse um projeto desse, seria legal. Aí eu fui lá e falei, mano, eu acho que é isso que a comunidade Training Center tá precisando. É juntar uns doidos aqui, uns caras, uns monstros da comunidade, que possam ensinar a galera, tirar as barreiras da frente da galera, assim, porque às vezes a pessoa consegue aprender sozinho, consegue... às vezes ele tá pronto pra arrumar um trampo, só que é tanta barreira que tem, que a gente mesmo vai colocando, ou que o pessoal que tá em volta da gente vai colocando, que a gente precisa da ajuda de alguém, a gente precisa de uma pessoa que tá do nosso lado lá, pra às vezes incentivar, às vezes motivar, às vezes falar, aprende isso ou aprende aquilo. Que é que nem foi o João lá quando eu perguntei sobre PHP. O cara fez uma lista e fui e aprendi. O Bruno Salgueiro, pra mim também, quando eu entrei na CVC, o cara me ensinou até como investir em Tesouro Direto. Então, assim, esse bagulho de mentor é muito bom. Aí eu fui lá e criei o Mentoria. E a galera até confunde muitas vezes. Fala, pô, o Mentoria é o único projeto do Training Center? Não. A gente tem o blog lá no Medium, a gente tá fazendo um canal e tem o Mentoria, tem o Grupos de Estudos, tem muita coisa e a nossa intenção com o projeto é realmente fazer com que as pessoas elas meio que saiam da caixa. Tipo, ah, eu quero virar desenvolvedor, mas eu não sei como virar desenvolvedor. Mano, chega com a gente que a gente vai tentar te ajudar. Então, tem gente que já conseguiu trampo com o Mentoria, com a ajuda do Mentoria. Tem gente que, o Danilo Agostinho, ele conseguiu trampo com a ajuda do Mentoria, com a ajuda do Wendel, o Adriel, e depois que ele conseguiu o trampo, agora ele passou um tempo já como deve e agora ele virou mentor. Então, tipo assim, era isso que eu queria como Mentoria, né? Essa galera recebendo ajuda, exercitando e depois compartilhando pra frente. Porque assim, comunidade pra mim é isso, né? Tipo, não é só ter um cara, outro cara que palestra, que escreve artigo, não. Todo mundo que tá na comunidade deveria compartilhar conhecimento. E é isso que tá começando a acontecer e graças à galera que tá ajudando. Porque assim, o William sozinho não faria nada, eu sozinho não faria nada, né? Eu criei o negócio lá, mas é como se tivesse um palheiro ali e eu só joguei um foguinho, só joguei uma faisquinha e pegou fogo, velho. Porque já tinha um monte de gente que queria fazer isso e de repente viu a oportunidade e começou a ajudar. E, meu, a gente fica no Telegram aqui é quase o dia inteiro trocando ideia de como melhorar o projeto, de como ser mais inclusivo, de como fazer o nosso código de conduta ser seguido, de como mudar a vida das pessoas. porque, assim, a minha intenção com o grupo de estudos sempre foi que as pessoas chegassem num ponto da carreira delas ou chegassem num nível de conhecimento que elas não precisassem aceitar certos trampos. Porque acompanhando as comunidades, eu vejo que, meu, tem muito trampo ruim, tem muito trampo abusivo pro dev, não só pro dev, né, meu. Tem muita empresa que abusa dos funcionários em tudo. e eu queria que essa galera, meu, eles não passassem por isso. Porque eu sempre passei por empregos legais. Então, tipo, desde o primeiro, não antes de virar dev, antes de virar dev eu já passei por trampo muito ruim, muito abusivo, com metas abusivas, com o supervisor cobrando ali, enchendo o saco o tempo todo, aqueles trampos mesmo zoados. E, quando eu virei dev, eu vi uma outra vida. Eu falei, cara, eu queria que todo mundo conseguisse trabalhar como dev ou que todo mundo tivesse a liberdade que a gente tem, que todo mundo tivesse um emprego bom que a gente tem. Apesar de muitas empresas de desenvolvimento mesmo não serem legais de se trabalhar, eu gostaria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de trabalhar num emprego bom. Porque, meu, a gente passa a vida da gente dentro do emprego. A gente passa nossa vida muito mais tempo dentro do emprego do que fora dele. Então, que seja passada feliz, né, meu? Seja um emprego bom. É igual o Viva Real fala, tipo, ó, você vai entrar aqui é o emprego dos seus sonhos. Igual o Luísa Leves, você vai entrar aqui, mano, você tem liberdade, você tem, você não vai ter essas cobranças chatas, você tem autonomia, você pode mudar o rumo de um produto. Você tem o produto ali, só que não está escrito em pedra. Até você pode falar o rumo que a empresa vai tomar. Meu, isso daí é uma liberdade que a gente tem que é além de qualquer coisa, assim. Eu gostaria que todo mundo tivesse essa liberdade. Se a minha mãe, que trabalhou o restante da vida dela, os últimos anos de trabalho antes dela se aposentar, se a minha mãe tivesse essa liberdade, hoje talvez ela não teria tanto problema de saúde quando ela tem, porque realmente é um trampo abusivo que a pessoa tem que se matar para trabalhar e chega no final da vida dela, ela não vai nem poder curtir o resto da vida dela, porque ela está acabada, velho. Então, não vale a pena. Hoje em dia, não digo assim da minha mãe, né? Minha mãe hoje, a véia faz zumba, a véia dança funk, mano, a véia saiu dos filhos, a véia está zica mesmo, embaçada. Mas assim, isso porque ela mudou a vida dela, né? Não foi graças a um emprego bom que ela teve, foi porque depois de um tempo ela mudou a perspectiva de vida dela e ela viu que ela precisava começar a curtir a vida dela. Só que tem muita gente por aí que não está curtindo a vida, tem muita gente por aí que está num trampo ruim e é obrigado a ficar nesse trampo porque ele não consegue escolher. Então assim, eu quero que uma pessoa que esteja, eu vejo hoje que tem muito emprego ruim com a galera que eu falo no training center, tem muito emprego ruim no Nordeste. Então assim, se não tiver empresa legal para se trabalhar no Nordeste, que essa pessoa ela esteja tão bem que ela possa vir para São Paulo, por exemplo, possa vir para o Rio de Janeiro, sei lá, para qualquer lugar para arrumar um emprego legal porque ela está capacitada, porque a gente ajudou ela a se capacitar e hoje ela consegue escolher trampo. É isso que eu queria com o grupo de estudos. Isso é muito massa, cara, o que você está falando porque além de quebrar aquele estigma que você falou no começo, de que para ser programador você precisa de faculdade ou precisa seguir X ou Y, meio ou determinado caminho. Eu acho que quando a pessoa se insere na comunidade e essa comunidade ela é receptiva, isso também conta, porque como você comentou, no começo lá, quando você tentou, tinha uma comunidade um pouco agressiva até para pessoas entrarem. Então, quando você tem esse mindset já de uma comunidade totalmente aberta a receber pessoas novas e que, sabe, preza por essa contribuição mesmo, eu acho que a gente muda o mundo das pessoas mesmo e muda também, acho que uma coisa muito importante é mudar a nossa sociedade como um todo. se você tem inclusão e tem possibilidade de fazer uma pessoa ela crescer só pelo fato de ela estar inserida na comunidade, isso é muito bom, é bem legal mesmo. Isso é muito massa e a gente vê a galera comentando ali no Telegram de vez em quando, pô, meu pupilo conseguiu trampo, mano, a pessoa que eu estava ajudando conseguiu trampo, nossa, isso daí é motivo de felicidade para todo mundo que está lá assim, todo mundo fica muito feliz, é muito da hora. Muito legal, cara. Mano, muito boa a sua história, muito bacana, a gente gostou muito, queria dizer, parabéns, cara, muito bacana tudo que você falou, compartilhou com a gente. A gente sempre pede para o final o convidado falar alguma coisa para a pessoa que está começando, que está se motivando, mas nem precisou, né, cara? A maior história de vida que é a única coisa que eu tenho para falar isso aqui, ó. Parabéns, cara. Parabéns. O que eu tenho a dizer para a galera que está começando, mano, chega junto no Training Center lá, entra no nosso Slack, entra nas comunidades, a gente não tenta aprender o conhecimento dentro do Training Center, então, tipo, se o cara quer tirar uma dúvida de front, a gente incentiva ele a procurar no grupo de front. Se o cara quer tirar uma dúvida de back-end, procura no grupo de back-end. O Training Center está lá mais para ajudar a tirar outras barreiras que ele vai ter na carreira, né? Então, chega junto com a gente também. Muito bom, cara. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado por participar de um cast conosco. É isso aí. Até o próximo cast. Eu que agradeço demais. Valeu, galera. Valeu. Valeu. E vamos lá para a nossa sessão feedback, cara. Go, go. Vamos começar pelos áudios aqui, então, se você quiser mandar um feedback para a gente, pode mandar um áudio lá no WhatsApp, o número vai estar aqui na descrição do episódio. Se você estiver vendo isso num aplicativo, no Pocket Casts ou qualquer outro aplicativo, vai estar na descrição do episódio. Você vai lá, vai ter um número de WhatsApp, ou você pode mandar em formato de e-mail, pode ser contato arroba devnaestrada.com.br ou entrar lá no nosso site devnaestrada.com.br barra contato e preencher o formulário lá dentro. Vamos começar aqui pelos áudios. Boa noite, galera. Estou saindo aqui do trabalho agora. Nesses últimos 20 dias aí, eu estou começando a ouvir o pod. Meu nome é Anderson Xavier, eu moro aqui em São Paulo. Estou inicializando aqui a minha carreira aqui como deve, mas já sou formado há cinco anos. Já tenho uma bagagem aí no suporte e nas demais aplicações aí. Gostaria de agradecer a todos aí pela força que vocês têm me dado aí nesses últimos dias. Em breve aí, gostaria de me tornar um apoiador também. É isso aí. O cara está rumo ao sucesso, hein? Rumo ao sucesso, cara. Muito obrigado, muito obrigado pela elogia aí e muito obrigado por ser um apoiador também, se tornar um apoiador aí futuramente. Valeu mesmo. Vamos para o nosso segundo áudio. Olá, eu sou o Lucas Lima de Machado, Minas Gerais e alguns episódios atrás o Montanha comentou que ele está estudando Rails e a minha dúvida é como que ele pretende sair do mercado do PHP e entrar no mercado do Rails mantendo o mesmo salário pois o tempo de experiência ainda é pequeno porque eu vejo uma dificuldade muito grande quando você é multitecnologia para você conseguir manter o salário e passar a trabalhar com a nova tecnologia pela falta de experiência. E aí, Montanha? Você tem que responder? E aí, Montanha? Eu estou brincando, cara. A gente te perdoa. Não tem problema. Respondendo um pouco a sua pergunta, eu realmente estou estudando Rails, mas assim, eu não planejo em curto, médio prazo sei lá, ir trabalhar com Rails, essas coisas. Já cogitei isso. Hoje os planos estão um pouco diferentes com relação a essas coisas. Mas uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça quando eu estava com essas ideias era que, infelizmente, você não vai conseguir manter o patamar de salário, entendeu? É, você... Ah, cara, por mais que tenha aquela conversa de, não, sênior é sênior, não importa a linguagem e bababá, 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 a gente sabe que na prática as coisas não funcionam bem assim. Então, se você quiser se aventurar em outra linguagem que não é que você é especialista e que você não tem, de repente, uma experiência comprovada em cima dela, possivelmente, você vai ter que aceitar trabalhar por um pouco menos do seu salário, mas procurando uma oportunidade e deixando claro isso para a empresa. Então, quando você se candidatar a uma vaga, pergunta, fala assim, ó, eu tenho... Vou usar o meu caso como exemplo, tá? Pô, eu tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com internet, com web, então, minha carreira toda profissional foi trabalhando com internet, mas eu sou especialista em PHP. Pô, já fiz coisas, já fiz projetos, olha, tenho esse e esse projeto que eu já fiz em Rails, você acha que a gente consegue conversar, a gente consegue bater um papo, levar isso para frente, mas você tem que ter em mente o quê? Provavelmente você não vai conseguir o mesmo salário, mas também não é para você... Não gosto muito desse termo, mas também não é para você se prostituir, não. Não é porque, sei lá, um exemplo... Não é porque você ganha, sei lá, 5 conto e você vai tentar trampar por 2,5, só porque você vai trampar com outra linguagem, sabe? Você tem que ter... Os dois lados tem que ter meio que um bom senso e um limite ali, porque, cara, no fim das contas, linguagem também é um pouco linguagem, né? Você, cara, você programa em PHP, para você pegar Rails, Python, qualquer outra coisa assim, não é tão difícil, né? Você vai ter que só se especializar um pouco nas especificidades de cada linguagem, mas era um pouco disso que eu tinha na minha cabeça, sabe? Talvez aceitar um pouco menos no começo, mas para almejar coisas maiores mais para frente, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Infelizmente, no começo, é o que eu falei para você, não tem como fugir disso aí. É, na minha opinião, é muito relativo isso, cara. Muito relativo, né? Muitas variáveis. Pode falar, sim, que um cara é sênior o bastante para trabalhar em qualquer língua entre aços, assim, sei lá, migrar de uma língua web para outro web, também não vou falar, né? O cara vai migrar de PHP para, sei lá, para iOS, né? Para Swift, assim, aí o ecossistema muda, tudo muda, não é web mais, enfim, é muito diferente. Mas é muito relativo essa pergunta, né? Você pode falar assim, ah, o cara é sênior o suficiente, ele é bom o suficiente para trocar entre linguagens, então ele não vai sofrer muito. Cada linguagem tem sua particularidade, então pode ser que seja ruim, mas se o cara for, sei lá, no nível pleno, não muda muita coisa para o cara, sabe? Tipo, não vai descer tanto o salário dele, ou não vai descer nada o salário dele, porque ele está no nível pleno, e aí ele já estudou o suficiente da outra linguagem para entrar no nível pleno também, sabe? É muito relativo isso. Tem várias variáveis aí que não dá para falar assim, ah, não, eu vou estudar outra linguagem, vou mudar, sabe? A maioria das pessoas que eu vejo que acontece esse tipo de migração é meio que natural, né? É meio que a pessoa, sei lá, o Ramon está estudando Rails, aí é Ramon, né? O Ramon está estudando Rails, aí, sei lá, na empresa dele tem um legado, tem um projeto novo, tal, daí o pessoal, pô, vamos fazer em Rails, vamos fazer em Ruby, vamos, vamos, beleza, tal, os caras fazem e aí começa, sabe? Aí começa a ter projetos em Rails também e assim segue a vida, saca? Não é tipo, ah, não, vou estudar uma linguagem aqui na caverna aqui, pá, sozinho, aí do nada eu pá, vou procurar uma vaga de Rails agora. Não sei se funciona muito assim, enfim, tem várias particularidades aí de cada pessoa, mas, é, bom, da outra, da outra contrapartida que o Ramon já explicou, né, que é, que realmente é complicado mesmo. É, no fim das contas também é um pouquinho de framework, né, cara, se você trampa, sei lá, há muitos anos com Cake PHP, por exemplo, e você vai melhorar com o Symphony da Vida, você vai sentir uma diferença absurda, você vai ter uma curva de aprendizado alta e vai ter um período de adaptação, eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer, se você for um sênior, por exemplo, mas, é isso. Bom, vamos lá para os nossos recados aqui, feedbacks lá por e-mail, o primeiro deles é do Gabriel, ele mandou aqui, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, parafraseou o Sr. K aqui. Sentiu o Sr. K, agora, obrigado. Meu nome é Gabriel Meinberg Renaud, sou de Salesópolis SP, nascente do Rio Tietê. Eita, caraca. Programador Python, PHP e outras modinhas, olha aí. Escuto vocês desde o episódio 5, quando vocês ainda não gravavam os episódios no carro. Não, cara. Não lembra disso, cara. Meu Deus. Me assustei, bom, e para quem não sabe, então, está escutando a gente, é novo aí, primeiramente, seja bem-vindo, né, e, segundamente, eu deve na estrada por causa disso, a gente gravava os episódios no carro, cara. Daí que veio o nome. Daí que veio o nome. Me assustei quando fui baixar outro dia o podcast manualmente, que o meu programa para baixar automaticamente, mas tinha trocado o celular, e vi que já estava no episódio 115. Como passou rápido, não? Comecei a colaborar no Apoia-se quando vocês falaram que o dinheiro seria usado para comprar equipamentos, como, por exemplo, um microfone, pois o áudio antes era bem ruim. Gostei muito do Eduardo Matos ingressar no time, agora temos um front-end, um back-end e um full-stack, né, cara? Não é apenas um full-stack, né? É uma estrela full-stack, né, cara? É, cara, muito amor. Ah, cara, o que só vai agregar é mais valor. Parabéns pelas entrevistas, por manter a qualidade no conteúdo e estar melhorando tecnicamente a cada episódio. Sucesso e abraço. Bom, muito obrigado, Gabriel, e saiba que o dinheiro que você colaborou aí, ó, tem um microfone melhor aqui agora. Saiba disso, cara, saiba disso. É, pode não ser o melhor, mas tá melhor que o episódio 5, hein, mano? Volta lá, volta lá. Nossa, pelo amor de Deus, né, Emília? Não, volta não, não volta não. É, não volta não. Vai daqui pra frente. Vai daqui pra frente que é melhor. É, muito boa, cara. Então vamos lá, vamos para o próximo e-mail. Próximo e-mail de Renan Valani. Olá, meu nome é Renan Valani, tenho 20 anos, moro no Rio de Janeiro e atualmente cursando Faculdade de Ciência da Computação. Escuto o programa de vocês há dois meses e estou gostando muito. Já devo ter escutado uns 30 episódios. Caraca. Entrevista com o Rodrigo Branas e o Guanabara foi muito legal. Os cursos de Angular e do Bananas no YouTube colaboraram muito com o meu projeto de conclusão do técnico e atiçou minha vontade de caminhar para aplicações web. Cara, só vem, só vem. Acho muito legal o programa de vocês, tanto na parte descontraída de abordar os temas, as discussões sobre qual framework e aplicações são bem proveitosas e a vasta informação que vocês trazem em todos os episódios sobre esse mundo de desenvolvimento web. Contudo, gostaria de saber mais sobre o back-end e as experiências do Ramon com PHP e sobre desenvolvimento com Django e Node.js. Continuem com um ótimo trabalho. Cara. Só vai, Ramon. Só vai. Só vai. É que ficou um pouco vaga, assim. eu li, eu relia a frase e falei assim, agora vai. Mas não sei, eu acho que se eu começar que eu vou ficar uns 45 minutos falando. O que você queria saber mais exatamente sobre o mundo back-end e as minhas experiências? Sei lá. De repente, manda um próximo contato e a gente troca uma ideia porque ficou um pouco confuso para mim. Tem muita coisa que a gente pode falar. É, ficou muito aberto. Eu não consegui traçar uma linha de raciocínio aqui, mas, cara, estou aberto. Se você quiser trocar ideia, manda um e-mail, Ramon rouba deve na estrada, manda um tweet, qualquer coisa, a gente vai trocando ideia, com certeza. Só para não ficar vago, a resposta é eu que vou responder. Caraca, agora sim. Django, até onde eu sei, Ramon nunca mexeu. Aí você se enganou, jovem, porque eu já mexi com Django. Não se enganou. Fez um boilerplate em casa. Só isso. Não disse que era uma... Node.js. Você fez o que também? Não, eu já fiz a... Hello World. Não, não, eu já fiz a aplicação e estou em produção com o Node.js, não fala assim. Tá, você fez um alert lá. E PHP? PHP, cara, o Ramon trampa com PHP, sei lá, 50 anos. Eu que ensinei PHP para o Ramon, mentira. Não foi nada. Mas Ramon trampa com PHP faz tempo, cara, e ele manja da maioria dos frameworks, o que ele mais usa, acho que é o Symfony. Hoje em dia, ele trampa só com PHP, faz muito tempo e o cara é foda do PHP, mano. É isso. Caraca, meus tempos. Resumeu? Resumeu? Resumeu, tá ótimo. Fechou. Vou colar no LinkedIn. O próximo e-mail que a gente tem aqui é do Kilderson Senna. Acabei de ser um apoiador do DNI e com muito prazer. Olha aí. Aí, eu gostei. Sou dev PHP back front, micro empresário, palestrante, eterno estudante e um pouco mais. Caraca, full tech. Caralho, mano. Quero agradecer muito pelo conteúdo de vocês, tenho feito minhas viagens de idas e volta do trampo bem mais proveitosas. Um forte abraço pra vocês e continue com esse bom trabalho. Um forte abraço, cara. Um forte abraço. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo e obrigado por garantir o suite da Adobe do próximo mês, né, cara? Tchau, 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 tchau.